O programa carmela.com veio visitar uma marmoraria para nós sabermos as diferenças entre granito, mármore, rochas ornamentais, pois é, tantas explicações e você vai recebê-las, sabe, de quem dos meus convidados no programa. Então, se eu fosse você, eu não sairia dali, ficaria juntinho comigo, porque tem muitas novidades para você. Eu vou conversar com o Reinaldo de Jesus. Ele vai explicar para todas nós, que somos arquitetos, designers, engenheiros, adoramos projetar com revestimentos lindos, colocando o que? Mármore, granito, enfim, que são chamados de rochas ornamentais. Pois então, Reinaldo, eu quero saber de onde vem tanta beleza, de que local do nosso país, e também vem do exterior, essas rochas lindíssimas. Fala para a gente. Hoje, nós temos no nosso país aqui os mármores, tem muitos mármores bonitos, existem os mármores brancos, muito excelente, é um espetáculo. Esse material, provavelmente, a maior parte é exportado. E em outro segmento também, dos granitos, também é a mesma coisa. O país tem coisa que o mundo não tem. Em rocha, nós temos rocha em quase todos os estados do Brasil, rochas ornamentais que é extraído do granito, né? e mármores diversos. E o estado aqui do nosso país, o estado que é o polo do granito e do mármore, é o Espírito Santo. E, normalmente, em Cachoeira e Tapimirim. A gente só fala de Cachoeira, mas tem muitas cidadinhas perto ali, castelo, tem várias cidades ali perto, que todo mundo tem serrarias para amar para todo o outro lado lá. Aqui nós temos, no nosso estado aqui, vários setores de fábrica. Lá não, lá é só granito. A maior parte, 90% é serraria, é pedreira, o assunto do pessoal lá é espetáculo. Só fala em rocha. Nosso Brasil, somos fortes em granito, mármores, tem coisas lindas na Bahia, no Ceará, material de nobre. E o nicho do mercado hoje ainda, que é o material mais caro que existe no nosso mundo, é o onyx, né? Fora os fabricados. O onyx, ele é da região do Oriente Médio, é extraído no Irã. E a Grécia, o mármore, né? Vamos falar em piguês, vamos falar em piguês, é da Grécia, tá? E outros mármores, que é o Carrara, que é da Itália, nós temos o Butchino, que é da Espanha. A região lá, o forte deles é mármore, né? Portugal tem muitos mármores também, bonito. Agora, granito é aqui no Brasil. Granito, nós estamos ricos. E tem muito mármore também, mas tem mármore muito lindo, material lindo, lindo. Super interessante, né? Agora eu tenho mais perguntas para você, Reinaldo. Eu gostaria de saber também sobre as feiras realizadas no país. Onde elas acontecem? Nas feiras do Brasil, lá a gente encontra materiais nacionais importados, né? O mundo tem muita rocha, mas as rochas de granito, que é a mais bonita, as rochas mais... Existe mais na América, no Brasil, não vou nem falar da América, existe alguns países do Equador, tem, mas é pouco. O Brasil é riquíssimo em granito, riquíssimo. Nós temos como... acho que eu não consigo contar, só de preto, eu andei contando, tem mais de 30 tipos de preto. Só para você ter uma ideia, tem material que não acaba nunca. O nosso granito, ele é vendido no mundo inteiro, né? A gente, chinês mesmo, nada de braçada aqui. Só que o chinês leva os blocos, né? Os americanos, a gente consegue levar o material já beneficiado para lá, né? Polido, o granito... Nós temos vários padrões de granito em relação à questão de cores, né? E dentro dessas próprias cores, saem materiais movimentados, que a gente chama de material exótico, né? E esse material exótico, a maior parte dele é mandado nos Estados Unidos, a maior parte. Porque o nosso brasileiro gosta mais de material uniforme. A rocha uniforme, ela é um material, assim, homogênico, né? Ela... o pessoal quer sem defeito, sem movimento, que é uma coisa da natureza, que é difícil a gente padronizar isso aí. Às vezes tira dez blocos, dez blocos selecionando, dá meio bloco de material homogêneo. Mas sempre tem um movimento, sempre tem um veinho. O exótico é um material que ele sai com vários detalhes, o custo alto para deixar ele perfeito, né? Porque vai muita resina, mas ele também é um material lindo, muito lindo. Os americanos adoram esse material. Nós, brasileiros, preferemos mais os uniformes. Nós conversamos um pouco com o Reinaldo, porém, eu vou apresentar para vocês o Claudemir. Ele trabalha há muitos anos. Ele conhece muito sobre as rochas ornamentais, que chamamos de mármore e granito. Só que é o seguinte, nem todo mundo sabe qual a diferença entre mármore, granito e composto de quartzo. Pois é, Claudemir, explica para todos nós a diferença desses produtos. O mármore, ele é uma pedra natural, uma rocha, né? Natural, com uma consistência um pouco mais macia do que o granito, uma pedra mais porosa, né? Que é muito usado mais em revestimento de banheiro, bancada de banheiro, pisos internos, mesas. Ele não é um granito, que é um granito, uma peça bem mais resistente, né? Então, o granito pode ser usado para pia de cozinha, pisos, escadarias externas, internas, que ele não tem problema de desgaste, né? Ele é uma rocha bem mais resistente, né? Do que o mármore. O composto de quartzo é um material sintético, né? Que é fabricado à base de quartzo, né? E ele tem várias cores também. É um material resistente também, muito bom para pias também de cozinha, banheiros. E só não usado muito para pisos, né? Mas a parte de mesas e bancadas, assim, usa muito o composto de quartzo, né? Que é um sintético, né? O granito é um material bem mais resistente, né? Do que o mármore. O composto de quartzo também é um material resistente, mas a gente ainda aposta bem mais no granito, né? Que é uma pedra, uma resistência bem maior, que não tem tanta porosidade, né? Então, é uma rocha bem mais resistente do que o mármore, né? Tanto de um como de outro, existem várias cores, não é uma infinidade muito grande, né? Você pegar um granito hoje, não tem nem como catalogar todos os granitos que tem no Brasil, né? De tanto que a variação de cores, né? Mármore já não é tanto, né? Mas o granito tem muito, mas muito, muito mesmo. Muitas vezes você extrai um granito de uma região, é uma cor, extrai de outra região, é outra, né? Então vai muito da região, né? Da região de onde ele é extraído, tudo, né? É, não é porque nós somos designers ou arquitetos que sabemos tudo, né? A gente tem que aprender com quem sabe, né, Claudemir? Muito interessante tudo isso que você explicou, inclusive até da coloração das rochas. Mas, assim, tem tanto mais para poder saber sobre onde utilizar os mármores, que acabamentos podemos fazer com essas rochas ornamentais. Aí eu quero falar com o Ricardo, pois é, e o Ricardo vai dizer para a gente alguns elementos legais que dá para trabalhar com essas rochas ornamentais. Ricardo, fala para a gente, fora cubas, enfim, o que mais a gente pode fazer com essas rochas ornamentais? Nós podemos trabalhar com mármore hoje em dia, uma gama de opções, né? Uma das coisas que os clientes sempre têm dúvida que procuram nós aqui, é, aonde encaixar o mármore, o granito, né? E isso daí a gente vai trabalhando no dia a dia com o cliente. É, o mármore nós podemos indicar ele só, a maioria só mais para banheiro, até revestimento de parede, fachada, colunas, né? Geralmente em locais que não vá umidade de água, né? Muito umidade de água. Apesar que a bancada do banheiro o pessoal usa bem também, até porque não vai o contato direto na pedra ali, né? Podemos também trabalhar ali com a área da cuba esculpida, em banheiros, que hoje em dia está entrando cada vez mais aí na cabeça dos clientes. Os clientes estão optando, em alguns casos, pela cuba esculpida, até para ficar o mesmo modelo da própria bancada, né? Temos aí modelos com fundo falso, temos modelo que sem ser o fundo falso, com aquela caída suave, tem modelo com a caída mais brusca. Então, hoje em dia, conforme vai surgindo a necessidade, as mármoreias vão se adaptando, né? Dentro da realidade do cliente. Temos os granitos também, que aí já é mais área de cozinha, né? Também podemos trabalhar ele com revestimento de paredes, fachadas, sacadas, colunas, que já são materiais não porosos, né? Os mármore já são porosos. Os granitos, você já consegue trabalhar ele com pisos diversos, igual eu falei, bancadas de cozinha, você trabalha ele sem problema. Agora nós temos também os tampos de mesas, né? Que aí já entram os tampos de mesa, tanto em mármore e granito, que nós já podemos trabalhar eles com vários tipos de acabamentos nas bordas, acabamento chanfrado, acabamento em meia-esquadria, que já é o acabamento reto, né? Hoje em dia usa-se muito acabamento reto na meia-esquadria. Há algum tempo atrás, nós usávamos mais ele no bisotê, chanfrado, chanfrado, dentro da área de granitos, mármores, composto de quartzo, quartzito. O mármore é um material mais telado, então a gente tem um pouquinho mais de limitação, né? Já a bancada a gente usa mais mesa, bancadas menores de mesas também, até porque ele tem o apoio dos pés ali, né? Dentro dessa área de mármore e granito, nós podemos trabalhar uma gama de opções. Aquilo que o cliente entra na internet, no dia a dia, revista de designers, de decoração, nós conseguimos trabalhar no dia a dia, em parceria com o cliente, arquiteto, paisagistas, nós conseguimos trabalhar uma gama de opções a favor do cliente. É claro que para falar de tanta rocha ornamental assim, eu poderia levar muito mais tempo. Porém, eu acho que essa pincelada que demos no programa hoje, talvez você tenha aprendido um pouco mais, não é mesmo? Espero que você tenha gostado. O programa sempre vai estar antenado com as especialidades em acabamentos e você pode assistir a nossa programação também nas mídias sociais. Eu te vejo no próximo programa, carmela.com E aí Legenda por Sônia Ruberti